Parra Velha, Santa Catarina. Brasil. Tem que contratar um arco para sair lá de dentro porque não pode vir na beirada. Que legal pessoal, ver o tecido, como que é. Nossa, é um tecido grosso hein. A bombeira ali deu uma bronca neles. Tá agora eu ponendo a cordinha. E aí? 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 ним tempinho tá pianos, hoje saiu que with you make a town Old Star. Hoje é um solzinho até mais ou menos. Hoje é dia 1 de 01 de 2024. E um feliz ano novo em feliz 2024 pra quem está assistindo com muita paz, muita alegria. Muita prosperidade financeira Que venha igual a essas ondas Em sua direção Muita prosperidade Uhul Que bênção né pessoal Olha que riqueza de Deus A água está tão quentinha Tão quentinha pessoal Está uma delícia Está maravilhosa Só que como o mar está muito agitado Pode ver que tem poucas pessoas na água Só brincando na bordinha A pessoa só fica brincando aqui Nessa região E está muito agitado Muito vento Então dá umas ondas muito fortes E o retorno dele também está forte Está vendo Bom, o retorno é muito forte Então se a pessoa entrar ali ele leva Conheça a Barra Velha Você vai amar Curte, comenta, se inscreve Dá uma força no canal Beleza? Fui 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 Vamos lá. Vamos lá.